Música Fala meu amigo Claudio Tudo bem Claudio? Você conhece esse rapaz aqui? Lembra Claudio? Claudio lembro Que era o? Qual o nome dele mesmo? Paulo Nunes Lembra desse rapaz aqui Claudio? Nosso amigo pastor Olha o pastor Júnior Olha quem está aqui só de boa Pastor Júnior Quer mais nada da vida Só andar por Jerusalém Pastor Júnior Pastor Júnior Paz querido Tudo bem? Oramos lá pelo Senhor Só bênção Só por fora Só está faltando ele Aquele passeio né? Faltando ele Ia passear Para os outros não ficar triste Todo mundo né? É Mas eu estou falando assim Pela Pela nossa caminhada Aqui nos locais né? É isso mesmo É isso aí Viaje conosco Vamos ouvir aqui uma música Aqui gente O pessoal tocando aqui Parou os brasileiros E começaram a cantar Umas músicas aqui em português E o amigo Soube acompanhar Vamos lá pastor Gente Agora Nós continuamos andando Está tudo fechado Hoje Por causa da festa do tabernáculo É feriado aqui pessoal E de manhã abriu Mas agora O comércio local Está fechado Vamos então Até o Muro das Lamentações Vamos ficar agora A tarde toda Até a noite Quando for mais ou menos Lá para 11h30 Meia noite Nós vamos para o hotel São momentos que estamos andando Orando Passeando Conhecendo Ponta a ponta De Jerusalém Esse é o nosso convidado Para também estar Em uma de nossas caravanas Da DPI Turismo Continuo eles acompanhando Que vamos Mostrar um pouquinho E muito mais Para que vocês também Viajem conosco Um abraço a todos Olha aí Jerusalém O trenzinho Já não está mais Deixa eu virar aqui pessoal Virar a câmera Espera aí Tudo parado Está vendo gente Olha pessoal É Festa do Tabernáculos Tudo fechado Aqui em Jerusalém Primeiro dia hoje Começa Então toda essa semana Feriado por aqui Depois vai ter A Marcha das Nações Nações Diversas partes do mundo Vem aqui para Jerusalém Vai estar Contraterrissando Junto com os judeus Essa tão maravilhosa Pesta do Tabernáculos Pessoal Depois a gente continua Depois continuamos Filmar Quando estivermos Mais próximo Lá do Mundo das Lamentações Continue aí A maior viagem Da sua vida É com a DPI Turismo Não esqueça Viaje conosco Um abraço Claudio Tchau Tchau